Olá a todos, meu nome é Vinícius Camilo da Rocha, sou aluno da oitava fase da Engenharia Metatrônica do Ipsk Florianópolis e junto ao aluno Leonardo e sob orientação do professor Aurélio desenvolvemos o estudo para impressão 3D multicore. Eu vou falar um pouquinho de manufatura aditiva, tecnologia FDM, sobre o filamento PLA, sobre a impressão multicore, sobre a Palette 2S Pro, que foi o módulo auxiliar da impressora 3D que utilizamos e, por último, a minha experiência de agradecimento. Um dos pilares da indústria 4.0 é a manufatura aditiva. Ela é comumente chamada de impressão 3D e é uma das áreas de atuação do PET Megatrônica. A manufatura aditiva pode ser definida como um processo de fabricação por meio da adição sucessiva de material, camada por camada, com informações obtidas diretamente de uma representação geométrica computacional 3D do componente. Na foto ali a gente pode ver uma das tecnologias de impressão 3D, que é a esterolitografia. Ela pertence à classificação de fotopolimerização em cuba. É um polímero fotossensível líquido, é curado seletivamente em uma curva por polimerização ativa por luz. Outra tecnologia da manufatura aditiva é a FDM, que é a modelagem por fusão e deposição da sigla em inglês. Ela é bem utilizada por ter o melhor custo-benefício e fácil manuseio. É um processo onde um filamento é aquecido e estudado através de um bico. A gente pode ver um modelinho de como é o processo da impressão, do percurso da impressora e a camada por camada. Por que o PLA? O PLA é um oleácido lático. Ele é um polímero termoplástico. Ele é biocompatível e biocompatibilidade é a habilidade do material de extrair uma resposta biológica apropriada em uma aplicação dada no organismo. Ele é biodegradável e pode ser decomposto por microrganismos, pois provém de fontes renováveis como o amido e o açúcar. Impressão múltiplo. Dentro da FDM, da tecnologia FDM, a gente tem um exemplo de impressora Full Color, que ela consegue ter uma gama maior de cor, que é a da Vinci Color. Ela tem próximo da saída do bico extrusor ou por onde o filamento vai passar, ela consegue adicionar tinta, bem parecido com uma impressora com multilapel. Ela consegue, com um conjunto de cores e mistura, ela consegue uma gama variada de coloração. Mais próximo da tecnologia de impressão 3D FDM mais comum utilizada, algumas opções a gente tem para utilizar mais de uma cor para impressão de uma peça, que é a partir de um filamento já colorido, como a gente vê na figura 4. Outras opções seriam a utilização de uma impressora com um extrusor com mais de um bico. Outra forma de trabalhar com Multicore é com a Palette 2S Pro. Ela é um módulo auxiliar da impressora 3D FDM. Ela vai alimentar o filamento na impressora. Ela é de uma empresa canadense, Mosaic Manufacturing. Ela une o filamento por um processo chamado soldagem termoclástica. Aqui a gente pode ver onde o filamento é aquecido, comprimido e restrado. Aqui é onde ocorre a emenda. Aqui a gente pode ver as entradas que ela tem para o filamento e aqui um exemplo de solda no filamento que ela proporciona. Ela une diferentes materiais e vai alimentar em tesouro 3D para criar o objeto com várias cores ou materiais. Essas emendas têm dois pontos importantes. Elas têm que ser fortes o suficiente para alimentar a extrusora sem quebrar e ter o diâmetro de aproximadamente 1.75 para o que é utilizado. Bom, como é que é o processo desde modelo até impressão? A partir da obtenção da peça em 3D, pode ser por software card, como Solidworks, que surge um Presence Central, AutoCAD, repositório, que é aqueles blocos de dados, mais ou menos de modelo, como Thingiverse, GrabCard, entre outros. Ou do escaneamento 3D, que é através de escaneamento 3D, muito utilizado em engenharia reversa. A partir do objeto, a gente vai fazer o upload no software da empresa, que é o Canvas. Ele é um software online e gratuito. No software, a gente consegue configurar os requisitos, as configurações que a gente trabalha normalmente para impressora, como temperatura do bico, da mesa, velocidade, preenchimento e suporte. E configurar da pallet, que com relação ao filamento seriam basicamente aos fatores de emenda. Esses fatores a gente pode encontrar testando, e é importante testar, porque varia de acordo com o fabricante e o local onde a pallet está trabalhando. Aí, a partir do canvas e configurado tudo, a gente vai fazer o fatiamento e, seguinte, o download do arquivo. O arquivo é baixado em zip, daí tem que descompactar. Ele vai ter um arquivo gcode em .map. O gcode vai na impressora e .map na pallet. E, por fim, a gente tem a peça colorida. Aqui é outra visão geral do que é utilizado para a pallet. Outras soluções que ela traz. A capacidade de tu imprimir com mais de um rolo. Tipo, está imprimindo em uma peça de uma cor só ou de uma tere só. Tu tem um pouquinho de filamento em um rolo e não sabe se vai dar tudo. Tu consegue, através da pallet, não precisa nem passar pelo canvas. Tu vai imprimir normal na impressora, só que antes de botar o filamento na impressora, tu passa pela pallet e configura nela mesmo para emendar quando acabar um filamento no outro. E outra recurso é que ela consegue também misturar, variado ali, randômico ou para definir, a quantidade de material. Então, ela consegue colorir também sem a necessidade de tu jogar no software. Então, qualquer peça que tu tem consegue deixá-la colorida. Bom, as aplicações... Na figura 8 a gente consegue ver uma réplica da IPI-101. Uma das aplicações de uma impressão colorida seria na arquitetura. Principalmente na área de maquitaria, ela reduz bastante os custos. Design também é uma das principais vantagens da impressão 3D. É a liberdade geométrica na fabricação. E na figura 10 a gente pode ver um exemplo de aplicação na educação. Então, impressão de modelo de células. Aqui tem as referências do trabalho que a gente tem interesse em dar uma analisada. Queria agradecer pela atenção de todos. Duvidas e sugestões. Salve encaminhar o e-mail. E a gente pede que acompanhe o Pet Mecatronico. A gente está no Instagram. A gente está... Começou esse ano um projeto de vídeos para o YouTube também. E é isso. Muito obrigado a todos.